E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui com mais um vídeozinho rapidinho Olha que top, tô fazendo um pá de cancela de porteiras aqui de pau d'alho Olha aqui as tábuas, já tô tirando, tô tirando minha serra aqui Acho que com mais algumas aqui já dá pra não ir finalizar Tô tirando aqui com 2,5 Vou deixar aqui com 13, 2,5 por 13 Ela tá com 13, um pouquinho, um pouquinho a mais Eu vou ver aqui E aí, a serrona é essa daqui pessoal Tô serrando de uma vez só, olha que top Ela dá aqui 13,5 13,7 mais ou menos Deixei compensado aqui mais fino E dei uma reforçada pra mim poder aproveitar mais o disco Olha aqui a plana usando aqui, a bagaceira Tô passando a plana aqui De um lado e do outro Pra dar o esquadro Olha que top Aí, pra dar o esquadro Pra mim poder tá serrando aí Esse aqui mesmo tá com 13 E aí logo, logo eu vou fazer um vídeo montando a cancela aí Aí o churro tá aqui Tem que tá no meio E aí E aí E aí E aí